Fala meninas e meninos do canal Vaguinha Barbie, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ótimo, comigo tá tudo bem E hoje é sábado e hoje meninas eu tô no Veneza Walter Park Que é o maior parque aquático aqui do Recife E eu tinha muita curiosidade de conhecer esse parque gente Então aproveitando que eu estou aqui, eu comprei No site sai a 124 o ingresso Só que como ele reabriu agora o parque, ele tá numa promoção por R$54 Sendo que se você compra na lotérica o ingresso, ele sai a R$52 Então eu paguei R$52, o parque abre às 9 e fecha às 5 da tarde Eu tô em dúvida se eu coloco as minhas coisas no guarda volumes Porque como vocês podem ver eu estou sozinha Ou se é tranquilo deixar por aí já que eu vou ficar gravando muito Enfim, tem bastante atração aqui pelo que eu tô vendo Então eu vou ficar gravando o parque E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meninas, vai dar 5 horas da tarde agora e o parque já vai fechar O que eu fiz depois do almoço? Eu fui em alguns brinquedos, eu fui naquele tubo água vermelho, sabe? Que ele é bem inclinadão, eu fui, consegui ir Fiquei uns 30 minutos lá pra poder descer, mas consegui Depois eu fui em alguns brinquedos e depois eu fui lá na tirolesa, meninas Eu não filmei pra vocês porque a tirolesa não pode E na verdade o parque é bem chato em relação a câmeras, essas coisas Ele só pode filmar se você tiver aqueles equipamentos, coloca na cabeça ou no braço Eu consegui algumas filmagens porque eu conversei com o pessoal, sabe? Os guarda-vidas e tudo E aí eu acabei conseguindo, alguns eu consegui filmar, outros não Porque eles não deixam, tá? Igual a tirolesa, eu paguei 10 reais É bem rapidinho, sabe? Mas é bem gostosa a sensação Você tá voando assim, você tem a imagem do parque inteiro, sabe? É bem legal, foi realmente um dia muito divertido Agora eu tô fazendo um lanche aqui pra poder ir pra casa Eu pedi uma pizza, tá? Uma fatia de pizza de mussarela, 5 reais e mais um refrigerante de latinha Por 6 reais, aí no total deu 8 Então é isso aí, eu vou comer agora Eu já encerro esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado, meus amores Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem aqui no canal Eu mostrei pra vocês aí os melhores brinquedos aqui do veredalte parque Se vocês já vieram nesse parque, não esqueçam de deixar o comentário E falarem o que vocês acharem Eu acho que eu estou extremamente vermelha Porque eu nem passei protetor O sol, o tempo não ficou muito bom, sabe? Como eu falei pra vocês no início do vídeo Eu nem cheguei tão cedo no parque porque tava chovendo Mas teve solzinho sim, eu devo ficar toda vermelha Mas enfim, é isso aí, um grande beijo Fiquem com Deus, tchau! Tchau, tchau!